Atenção 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 Cusca Panhoto Eles tão chegando aqui A folhas Já tão tratadas Fecha a porta E vamos curtir Guarde logo a sua Parada O toque é melhor e o si Que se não Cusca Panhoto Não faz problema Escolha daqui Atenção 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 Cusca Panhoto Não vai sobrar mais folhas aqui Não vai sobrar mais folhas aqui